O cara ralhou! Acertou, miserável! Ave Maria, fi! Um, dois, três, vai filhão! Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê! Que porra é essa? Eu tava atrás daeli, meu! Vai tomar no cu! Menos 50 e dois. Tá esperto em dois? Então tem um menos 50 e outro menos 52. Só que o Matheus tirou 26, então tem um menos 70 e outro menos 52. É, mas ele tá menos todos. Ó, bicho burro! Último, menos 50. sou foda nunca nunca desacrantei trolei lascado lasca eita agora fudeu mesmo não estou suportando mais eu só não saio também porque senão eu vou perder aqui o parceiro é sim eu já não tenho e a patinha e a patinha e a patinha e cara mais engraçado é assim né é igual é igual e ouve subiu ai carai você é louco cachoeira você caiu na maracutaia dos ombumas é é é é é e 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